E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com o GPD Win e hoje nós iremos testar Street of Rage 4. Será que rodou bem? Jogo aqui que eu baixei direto do Game Pass. Lembrando que ainda tem bastante coisa pra gente testar aqui no GPD Win. Eu não esqueci dos emuladores. Quero ver se na próxima semana a gente começa a trazer os emuladores. Eu sei que vocês querem ver emulador de PSP, emulador de Dreamcast, emulador de Gamecube. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer. Também não esquecendo do emulador de PS2. Eu já tô deixando tudo preparado pra que a gente possa tá conferindo a partir da próxima semana. Então é importante, se você não é inscrito aqui do Pocket Hype, já se inscreva, deixa o joinha pra mim e acione o sininho. Uma dádiva dos ninjas. E começou. Como vocês podem ver, o gráfico tá muito bonito, tá bonitão aqui no GPD Win. Tô jogando com a Cherry, minha personagem preferida aqui de Street of Rage 4. Jogo aí, B&Up, que fez e faz muito sucesso. É um jogo que eu gosto bastante. Eu já zerei ele duas vezes. Zerei ele no Switch. Na época até trouxe vídeo aqui pro canal, na época de lançamento. Em um vídeo anterior do GPD Win eu tinha mostrado, né, que eu tinha baixado o jogo. E tinha prometido que iria trazer aqui pra vocês. Eu vejo a galera falando aí pra trazer Street of Rage, Metal Slug aqui pro Duas Vidas Até Morrer, né. E eu resolvi trazer aqui o Street of Rage 4. Mas não no Duas Vidas e sim testando o jogo mesmo. Mas se vocês quiserem ver, né, Street of Rage, o 2 que é meu preferido. Mas pode escolher qualquer um pro Duas Vidas Até Morrer. É só deixar nos comentários aí, tá. Metal Slug provavelmente vai ser um dos próximos. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu vou abrir para os membros aqui do canal Escolherem os próximos jogos do Duas Vidas Até Morrer. Então se você curte aqui o conteúdo do canal, considere se tornar um membro. O jogo funciona super bem com o controle do GPD Win como vocês podem ver. Tô usando aqui o analógico. Mas o de Pad também funciona bem. Não precisei configurar nada de controle. A única coisa que eu coloquei foi aqui a chavinha pro X, né. Quem tem o GPD Win sabe que em alguns jogos a gente precisa estar mudando a chavinha. Do meio é o mouse. Mas o D e o X são algumas das opções que a gente tem que mexer quando a gente vai jogar. Eu havia baixado alguns jogos na Steam. E eu até pedi reembolso porque não rolou com o controle do GPD. Eu não sei se tem algum aplicativo, né, algum programa que instala. Que eu possa estar mapeando os botões. Mas eu tô com um dinheirinho aí na Steam pretendo trazer alguns jogos novos aí pra que a gente possa estar testando. O último vídeo que eu fiz testando jogos aqui no GPD Win foi GTA San Andreas. E eu havia perguntado pra vocês se vocês queriam ver mais GTA aqui no GPD. Eu tô um pouco curioso se o GTA V roda. Mas eu ainda não baixei. Eu tenho o GTA V na minha conta da Epic. Ainda não baixei aqui no GPD Win. Mas posso estar trazendo pra vocês. Então, se vocês quiserem ver algum jogo específico rodando aqui no GPD Win, já deixa nos comentários pra mim. Como eu disse no início do vídeo, eu não esqueci dos emuladores não. Eu quero ver se eu trago os emuladores mais leves primeiro. Super Nintendo, GBA. Que eu sei que vai rodar bem, mas eu quero ver o desempenho porque eu ainda não instalei aqui. Os emuladores que eu tenho, o emulador de PSP, o emulador de 3DS que eu não testei, o emulador de PS2 também não testei, porque eu não tive tempo de testar ainda. Mas, com certeza, vai rolar aqui no canal. É só vocês terem um pouquinho de calma e acompanhar aqui, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, pra não perder os próximos vídeos, porque vai ter bastante coisa de GPD Win aqui ainda. Se você não viu o primeiro vídeo aqui do GPD Win, foi o unboxing, né? Esse GPD Win aqui eu peguei ele usado e eu paguei super barato nele. Eu não sei se vocês perceberam, né, quem é novo aqui no canal, mas ele tem um trinco aqui na tela. E a bateria dele tá um pouco zoada. Se bem que eu tenho jogado aí cerca de 2 horas e meia, até 3 horas com essa bateria, numa boa, tá? Mas, como vocês podem ver aí, ó, rodando perfeitamente no GPD Win. Vamos ver se a gente consegue matar esse camarada aqui. Esse chefão não é nada apelão perto dos outros, né? Ele é um pouco difícil, mas até então eu tô levando ele numa boa. Bem, eu acho que ele não chega a ser um boss, né, um chefão. Ele é um inimigo diferenciado, vamos dizer assim. Essa parte aqui já começa a chegar esses carinhas aqui com mão no bolso. Que é bem chato, cara. Um maluco chato do caramba. Eu esqueci que tem uns fios desencapados aqui. E esses maluquinhos aqui se acham pra caramba, né? Mãozinha no bolso e acha que... Que vai bater. Só que tem uns outros desses carinhas aqui de outras cores... Que começam a apelar mais, né? Tinha esquecido do meu especial. Ah, não dá pra eu voltar. Perdi a estrela que... Que tava lá atrás. Caramba. A Cherry é uma personagem bem rápida. E eu gosto bastante. Tem vários personagens aí que são bem pesados. No decorrer do jogo a gente consegue até liberar outros personagens. Mas... Pra mim a Cherry ainda é a melhor, né? Tem outros personagens mais leves também, mas ela... Pra mim foi a personagem que eu mais gostei de jogar. Como eu disse, eu zerei ele duas vezes no Switch. Realmente porque é um jogo muito gostoso. Então quem tem um GPD Win ou tem aí um Switch... Saiu pra tudo esse jogo, né? Saiu PS4, Xbox... Vale a pena demais baixar aí, né? E jogar. Principalmente se você tem o Xbox... E tem a possibilidade de tá usando aí o Game Pass. Mais uma vez, como eu disse... Esse jogo aqui é do Game Pass, tá? Faz tempo que eu não dou uma olhadinha no Game Pass. Preciso até ver se tem outros jogos legais aí pra tá baixando. Pra que a gente possa tá testando aqui. É, na verdade... Essa aqui é a primeira... Chefona, né? Vamos dizer assim. Aquele maluquinho lá, o Kobo, que a gente enfrentou. Como eu disse, ele é um... Sei lá, um pré-chefão. Vamos dizer assim. Será que eu vou conseguir vencer ela aqui? Vamos ver. Essa aqui já é... A pelona, né? O jogo é... É bem difícil. Vamos usar... Especial aqui. Pra gente dar um... Um grau na vida dela. De novo. É, não arrancou muito. Eu acho que dá pra gente vencer numa boa. Vamos lá. Ai, filha da mãe. Tem uma maçãzinha ali, hein? Ah, chegou os maluquinhos ali sem camisa. Com a mãozinha. Lembra que eu disse? Que eles iam voltar de cores diferentes? Deixa eu pegar a maçã. Ah, toma a guitarrada na cabeça, rapaz. Opa. Toma. Pegar o cano aqui. Eu acho que eu já peguei o jeito dela aqui. Ah, deixa eu vazar. Não deu tempo. Falta pouco, hein? Vamos que a gente consegue. Ai, filha da mãe. Quando ela levanta as mãos aqui, não adianta. Tem que vazar. É minha última vida. Falta pouco. Opa. Combo aqui, ó. Matamos. Primeira fase a gente conseguiu vencer. Então, pessoal, é isso aí. Como vocês podem ver, o jogo roda lindamente aqui no Switch. Aconselho demais pra quem tem o GPD Win 1, né? Que é o meu modelo aqui. A pegar esse jogo se tiver a possibilidade. Porque ele vai rodar perfeitamente. Você vai se divertir bastante. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Se você é novo aqui no Pocket Hype, já se inscreva. Deixa o joinha pra mim. E aciona o sininho. Eu sou o Lukita. Esse é o Pocket Hype. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.